Começando aqui novamente com Stronghold, missão 11, aqui avance para o próximo condado do cobra, esse cobra é um perigo, ainda vai ter a ajuda do lobo, essa missão é difícil pra cacete, não é a primeira vez que eu tento gravar, eu perdi meu save, eu vou iniciando aqui, a missão instalando, instalando não, jogando, eu perdi meu save, aí deixa eu só ver aqui qual a velocidade que tá, mas eu consegui recuperar, aí eu tive que fazer essa missão pra poder recuperar o save que eu tinha salvo, é, feito um backup, é bom, sei lá cara, o posto é aqui, é, então vou fazer lá mesmo, bem longe, é, o solo aqui não é muito bom, né, pra, sei lá, é meio esquisito, mas vai ficar aqui mesmo, castelo, Seleiro, então essa missão é difícil cara, e, mas vamos tentar aqui né, vou tentar, vai 3 aqui, vou fazer logo o mercado que vai precisar, eu consegui passar ela no fácil né, porque eu tava fazendo pra recuperar o save, Então, foi, foi difícil no fácil, né, e no médio eu não conseguia, já tentei gravar, mas eu não consegui passar, bom, vou tentar agora né, deixa eu já, aumentar isso aqui, cobrar imposto, não, eu não sou do PT, ó, falar de política vai dar merda, beleza, é, isso aqui, uma cabaninha de boa, Vamos lá que esse vídeo aqui, vai ser longo, vai ter muita acelerada, com certeza, porque o bagulho é tenso, precisamos de madeira, tá, já tá precisando de madeira, eu já vou gastar um pouquinho, pra já fazer isso aqui, pra não perder tempo, fiz longe né, era pra ter feito mais pra lá, agora esperar, não tem jeito, essa missão é difícil mesmo, Eu botei queijo aqui, coisa de fazenda de queijo, por causa disso aqui ó, oficina da curtidora, isso daqui faz uma, cara, não sei, uma armadura de, eu esqueci o nome dessa parada, deixa eu ver esse aqui, é esse daqui de couro, isso, armadura de couro, pros maceiros, que agora tem essa oficina de ferreira aqui, Isso daqui é o mineral, né, o ferro pra gente extrair, com, aqui, mina de ferro, é só botar aqui, só que não tem, é, madeira pra fazer, eu já vou vender, eu vendo essa pedra ou faço uma proteção pro meu castelo? É, agora eu não sei, agora ficou a dúvida, se eu faço uma proteção ou não, hum, o que fazer? Eu faço, eu nem coloquei coisa de pedra, o pedra que tem mais perto que essa aqui, é longe pra caramba, é, aqui tem bastante madeira aqui nessa região, então acho que não vai ser um problema, já tá chegando madeira, eu já vou adiantar essa mina de, caraca, tem muita gente sem fazer nada aqui, Daqui a pouco acaba a comida, deixa eu já fazer alguns, arqueiros aqui, já vou deixar eles posicionados e alguns lanceiros também, tô ligado, mas vamos com calma, vamos com calma, sem desespero, vou fazer isso daqui também, que é importante fazer logo, isso daqui também, botar mais perto do arsenal, né, pô, não tem madeira, que merda, Tá, agora esperar, três, não muito longe do celeiro, mas também não muito distante da, do gado, do gado? Não é gado, né, é dos coisinhas aí, que viram comida, não vou fazer cerveja, não vou fazer pão, pão dá muito trabalho pra fazer, É, já tem um arco aqui, beleza, arqueiro vai lá pra cima, já fiz dez arqueiros e dez lanceiros, daqui a pouco eu já vou ter que construir outra casa, é, tá, chegou madeira, Eu vou vender essa pedra, cara, eu vou vender essa pedra, porque por enquanto pedra não é prioridade, madeira, tá sendo muita prioridade, eu já era pra ter feito isso aqui, vou fazer agora, O problema é que não tem ferro, né, não adianta nada fazer isso se não tiver ferro, fui muito burro agora, cadê o cara da madeira, tem alguém, ah, daqui a pouco vai chegar a madeira, então eu faço o negócio do ferro, Eu quero que gastar dinheiro, bom, por enquanto comida tá de boa, aqui o, a, a mulezinha levando couro, né, porque esse couro é necessário pra fazer os maceiros, Isso daqui depois eu vou falar depois, esses besteiros, tem muito camponês ali sem fazer porra nenhuma, e a comida já tá acabando, isso é foda, cara, essa missão é um problemaço, isso, Eu vou coxar esse negócio aqui do ferro logo, porque isso daqui faz rápido e depois vai ficar sobrando ferro, beleza, já fiz, e vou começar a construir mais postos de caça, ah, sim senhor, Tá, acho que agora já vai dar pra dar uma segurada, É, tem 3 de madeira, acho que eu construí a coisa certa, não, construí coisa de lanceiro, cara, porra, brincadeira, essa daqui de ferreiro, ah, bobeada, não pode dar essas bobeadas, cara, senão ferra tudo, deixa eu comprar madeira pra não perder tempo, Oficina de ferreiro, né, agora certinho de ferreiro, tá, talvez eu esteja errando, não fazendo pedra, mas não sei, não sei de verdade, daqui a pouco vai ter ataque do rato aí, com certeza, Do rato, do rato, o rato já foi embora há muito tempo, ataque do cobra, é, a comida tá demorando muito pra ser feita, né, daqui a pouco vai ficar com falta de comida, é, tem 3 camponeses ali, né, deixa eu ver o que eu posso fazer aqui, nada, eu vou botar outra coisinha de madeira, Porque tá demorando demais, vou botar mais duas, madeira parada que eu preciso toda hora, toda hora mesmo, arqueiro, beleza, bom, por enquanto só um desse daqui tá dando, é, esse daqui, o carinha daqui deve estar esperando ferro, né, que ainda não foi extraído ali, mas agora é esperar lá, Essa, não, tinha que ser ao contrário, né, o ideal seria fazer uma de pedra, pô, só tem de lado, eu queria essa daqui, só que é ao contrário, tá, não tem, essa daqui, ah, essa daqui dá, tá, vai ficar aqui, beleza, deixa eu começar a construir isso daqui, Aproveitar que eu tô com bastante madeira, já que o posto de sinalização tá vindo pra lá, né, é, não vou gastar tudo não, vou deixar mais ou menos umas 10, 7 tá bom, Construir aos poucos, provavelmente antes do primeiro ataque eu não vou conseguir terminar, ó, já tem um, uma ceira aqui, é, que é nada, mexam-se cães, esse cara é fera demais, Bom, bastante queijo ali, é, arqueiro, beleza, vou botar esse camarada já aqui, eu não sei se eu já, se eu já distribuo os arqueiros ou não, aqui tem quantos? Tem 12, é, vou deixar aquele ali meio que por sacrifício, tá, beleza, eu tô, acho, acho que eu tô indo bem, o grande problema dessa missão é o lobo, o ataque do lobo, e já já vai, vocês vão saber porquê o ataque do lobo é um grande problema, Olha isso aqui, cara, altos bugs, tá, ah, não vou deixar essa madeira aqui, né, é, lá vem o cobra já já, pelo visto, não posso deixar isso acontecer, de jeito nenhum, vai fora, cobra, É, concentrado aqui, fazendo a proteção, talvez eu esteja fazendo a estratégia errada, mas sei lá, tô tentando, eu vou fazer outra, portaria assim que eu tiver madeira, que já já eu vou ter, vou fazer ela aqui, só esperar, chega logo madeira, beleza, é, agora você, Você, e você fechando ali a entrada, pronto, consegui fechar o castelo, tá fechadinho, aqui eu vou mudar depois, eu vou botar uma portaria aqui também, tá, o cobra tá atacando, beleza, arqueiro, Lá pra cá, eu vou botar mais uns 5 arqueiros ali, beleza, vai ficar assim, maceiro, maceiro fica aqui, deixa eu ver, o que que tá vindo no ataque dele, tá vindo alguns arqueiros e alguns maceiros ali, são 3 maceiros, Não consegui contar, tá, 5 arqueiros, 5 arqueiros e 3 maceiros, beleza, a distância é grande, então seja uma boa coisa, tô com bastante comida ainda, então, vou ter que criar outra casa aqui, e mais uma oficina de arqueiro, tá, tá precisando de madeira, Tá, já tem madeira, se não, falta um, tem ferro já, pô, esse ferro tá demorando demais, cara, olha os arqueiros ali, ó, vocês estão de bobeira aí, ó, Ah, impossível o que, meu filho, atira nesses caras aí, tá maluco, não, não é impossível não, acho que é impossível, mano, olha, filha da mãe, atirando no meu caçador, Ah, então atira nesses maceiros aí, vamos lá, meus arqueiros, então usa, Tá, isso mesmo, é um ataque atrás do outro? Pô, assim não é legal não, cara, tem mais maceiro ali, não só 3 não, não 5, Ok, a situação ficou um pouquinho complicada agora, tá, eles se dividiram, tá, os maceiros aqui se ferraram, agora eu tenho que tentar eliminar esses arqueiros, Cara, safados, cara, eles se dividiram, beleza, terminou o ataque, tranquilo, é, vamos abrir essas portais, abre logo esse negócio, não sei, é, abre logo, Eles vão embora de qualquer jeito, esses maceiros, o problema é que já vai ter outro ataque agora, Caraca, tem muita madeira, cara, muita madeira mesmo, Mais um arco, beleza, tô conseguindo me segurar aqui, Tá, o cobra tá atacando de novo, caraca, não deu tempo de um pro outro, É, tá, a comida já tá sendo um problema, deixa eu começar a me organizar aqui, Pra... Vou botar isso aqui como distração aqui fora, É, cara, esse ferro tá demorando demais, eu vou construir outro, Tá demorando muito! Mais ataque do cobra, deixa eu ver, aqui o que que está vindo, É, mais 5 maceiros, é isso mesmo, e mais alguns arqueiros perdidos ali, Olha os maceiros indo embora, E mais esses arqueiros aí, Eu tô com 15 arqueiros, elas vão se dividir de novo, É, tá, deixa eles aproximarem, Ainda não dá pra atirar, Filha da mãe, cara, matando meu... Eu botei isso daí como uísca mesmo, Acho que os maceiros vão dar a volta, Bom, agora eu esperar, né, Um ataque atrás do outro é foda, Tá, tô quase sem comida, Eu vou gastar um pouquinho do dinheiro comprando comida, Pra manter aí, né, Caraca, que tenso, que tenso, Vamos lá, É... Até agora eu não posso fazer nada, Eu tinha que ter construído outra portaria ali, Um pequeno grupo de soldados... Mas como assim? Mas não dá nem tempo de um pro outro, Calma aí, cara, Ah, não é não, cara, mira aí, Ah, dá teu jeito, Não era pra ter construído isso, eu dei mole, Pensei que acabou sendo uma isca muito mal feita, Tá, agora deixa eu ver o que eu posso fazer aqui, Destrua esses maceiros aí, Ah, que isso, cara, Faz isso comigo não, Impossível mirar, Pô, aqueles arqueiros vão ficar ali então, Ah, cara, Os caras tão indo destruir minhas coisas, Ah, cara, Isso é muito chato, Isso é muito chato, Quando eles não atacam, Eles vêm destruir as coisas, Atira aí, então, Mata esses maceiros, Olha que filha da mãe, Cara, Tá, agora o lobo tá atacando também, Um ataque atrás do outro, Tá, eles tão muito, Caraca, cara, Isso tá muito difícil, Cara, Tão muito malando aqui, Ah, Eles vão destruir tudo, Ah, cara, Você tá me zoando, Sério, Tá de brincadeira comigo, Aí tem os espadachins do lobo vindo também, Eu tô ferrado, Cara, Só isso, Eu tô ferrado, Eles tão destruindo tudo, Olha só, As filhas da mãe, Tá, Eles deixaram uma coisinha de ferro ali, Não tô entendendo mais nada, Daqui a pouco, Os caras do lobo tão aqui também, Atira aí, Atira aí, Situação tá grave aqui, Não tá nada fácil, O ataque do lobo tá vindo com tudo, Não, Fica aí, Fica aí, Ah, Tenta mirar aí, Bom, Tô com a vantagem do terreno, Olha aqui, Esses filhas da mãe, Desses, Maceiros, Destruindo tudo, Cara, Ali tem os arqueiros, Daqui a pouco tem os espadachins aqui em cima, Aí a coisa vai ficar boa, Pra não dizer ao contrário, É necessário muita concentração nesses momentos aqui, De batalha, Porque é muito difícil, Muito difícil mesmo, Tem que estar muito ligado nisso aqui, Ainda fica esse cara pentelhando no meu ouvido, Cadê os espadachins já chegaram? Caraca, Tinha mais maceiro ali, Cara, Na verdade não tinha mais maceiro, São os mesmos maceiros, Os caras não morrem, Fica tomar cuidado, Pra ver onde é que os espadachins estão, Daqui a pouco eles chegam, E eu nem vi, Esses maceiros estão enchendo o saco, Caralho, Abre essa porra, Essa porta, Taca esse cara aí, Porra, Enchendo o saco, Não vai destruir minha portaria não, Aqui tem outro já, Deixa eu já botar meus maceiros ali pra, Não cara, Eu mandei fazer outra coisa, Os arqueiros vão atirar ali, Caraca, Tá dando tudo errado, Vai pra lá, Sobe ali, Eu tenho que criar outra portaria muito rápido, Muito, Muito, Muito rápido, Vai, 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 Isso, Pronto, Vocês vão pra lá, Olha o espadachim, É só um espadachim, Duvido que seja só um, Ah, São três, Arqueiros prontos, Impossível mirar, Sem nada, Não tô conseguindo gerir minha cidade, Porque tá sendo um ataque atrás do outro, Eu tô quase sem comida de novo, Cadê, Preciso comprar comida, Para as pessoas não irem embora, Aí, Ataque do lobo, Ataque do cobra, Um atrás do outro, Assim, Fica impossível, Vocês atirem aqui nesses maceiros, Maceiros não, Esspadachim, Nada a ver com maceiros, Vocês estão parados por quê, Vai pra lá, Vai lá pra cima, É, Tá, Caraca, Eu não tô conseguindo fazer nada, Daqui a pouco eu vou ficar sem madeira, Filhas da mãe, Filhas da mãe, Cobra me ferraram, Metade da missão agora, Cadê o arqueiro? É pra cá arqueiro, Cadê os outros espadachins? Não tô conseguindo ver no mapa, Cadê os caras? Aqui, Filhas da mãe vão fazer o quê? Vão destruir as minhas coisas de novo, Isso é a pior coisa que pode acontecer, A máquina fica, Destruindo as suas coisas, Aqui já não tem mais a coisinha de ferro, Que tinha que ir, Daqui a pouco eu tô sem comida de novo, A situação não tá fácil não, Começou a complicar de novo, Posso reparar alguma coisa? Isso daqui tá nos 200%, 200%, Filhas da mãe, Destruindo tudo, Ah, tá, eu virei, Não, continua do outro lado, Eu queria fazer isso, Aí o problema é que os espadachins, A vida deles não abaixa, Eles são muito fortes, Eles vão destruir aqui de novo, Ah lá, Os espadachins vão destruir ali de novo, Vocês vêm pra cá, Atira aí, cara, Começa a atirar nesse cara, Tem 12 camponeses disponíveis, Tem muito campones sem fazer nada, Como é que tá a comida? Tô sem comida, Caraca! O problema é que eu não tenho tempo, Ah lá, O cara tá destruindo tudo, Tá, fazer o que? Vou ter que deixar destruir, Pra depois fazer alguma coisa, Não tá dando, Não tá dando, Os caras tão muito filhas da puta, Muito sacanas, Tem ferro? Não tem mais ferro, Acabou o ferro, Não posso mais fazer maceiro, Pronto, Tão feliz que vocês destruíram tudo, Daqui a pouco tem outro ataque, Eu não consegui me recuperar dos 3 seguidos, Continua atirando aí, Cara, Não para de atirar não, Não é não, amigo, Atira aí, Beleza, Agora aqui no arco, Eu posso fazer besta também, A besta é mais forte, Então é melhor contra o... Os espadachins, Só que tem um problema, A besta precisa de armadura, E da besta, São duas coisas, Então é um pouquinho complicado, Espada X não morre, Cara, Não, Não, Fica aí, Fica aí, Não, Taca não, Sim, Uma mensagem, Senhor, Senhor, Devemos fazer nossos fabricantes de arcos, Construírem bestas, O mais breve possível, Devemos estar prontos, Para quando os homens do lobo retornarem, É, Eles nem foram embora ainda, Cara, Eu vou acabar perdendo todo o meu exército, Eu estou sem comida, De novo, Beleza, Morreu um, Ai, Agora ferrou de vez, Vou perder todos os meus arqueiros, Agora ferrou de vez, Tá, Morreu, Nada mal, Eu não o subestimarei da próxima vez, Cara, Esse ataque foi muito, Vamos, Vamos, Cabuloso, Instruções, E pra cá, Preciso criar outra portaria, Muito rápido agora, Muito, 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 Muito rápido, Calma aí, Cara, Não me amola não, Os estoques de madeira estão muito baixos, Tá tudo baixo aqui, Não dá pra fazer nada, Eu tô sem comida, Eu tô sem madeira, Eu tô sem nada, Os caras destruíram tudo, Tudo, Eu não vou construir outra portaria aqui, Eu vou fechar com madeira normal, Vou deixar só essa, Estamos quase sem comida, Eu tô cheio disso aqui, Ah, Não sei mais o que fazer, Eu tô perdido agora, Eu tô muito perdido, Eu não sei o que fazer, Porque eu não tenho madeira, Eu preciso comprar madeira, Nem que seja, Ah, Não dá pra comprar, É muito caro, Vamos lá, Cara, Tu vai ter que fazer milagre aí, Só isso que eu tenho pra te dizer, Cara, Não me amole, Eu sei que tá baixo, Eu sei que a situação não tá boa aqui, Tá bom? Bom, Tira essa madeira daqui, Eu preciso fazer logo essa mina de ferro, Só como é que eu vou fazer mina de ferro, Se eu não tenho madeira, Cara? A situação não tá nada boa, A situação não tá nada boa, É, Eu não sei o que fazer, De verdade, Eu não sei o que fazer, Eu preciso continuar com a minha produção de ferro, Precisamos de madeira, E acabou servindo como uma boa distração, Isso daqui, Eles foram atacar ali direto, Bom, Eu tenho bastante coisa de madeira, Agora o meu maior problema mesmo, É a comida, E como tem sido, Nessa missão aqui, Pra variar, É, Tá chegando mais madeira? Não, Não tá, Daqui a pouco tem, Calma cara, Não desespera não, Deixa eu ver o que eu posso fazer aqui, Deixa eu pensar, Eu preciso urgentemente, De uma dessa daqui, Pra poder fazer o arco, O arco não, A besta, Eu não vou fazer mais arco, Só besta agora, Eu tenho bastante armadura, Eu tenho quatro armaduras, Quatro de armadura ali, O problema mesmo, É a comida, É o grande problema aqui, Dá pra fazer posto de caça, Os caçadores estão bem lentos também, Tem muita gente aqui, Sem nada pra fazer, Por causa da falta da madeira, Tá chegando mais dois, Dois madeiras ali, Já vou botar mais um posto de caça, Assim que eles chegarem, Vamos lá, Vamos lá, Vamos lá, A madeira, Oficina de arqueiro, Oficina de arqueiro, É, Beleza, Cadê? Eu não consigo, Vai construir besta, Agora, Construir besta, Um atrás da outra, É, Daqui a pouco, Não tem madeira, De novo, Se eu já comprar comida, Eu sei que vai precisar, É, Agora é esperar, Daqui a pouco, Daqui a pouco, Já vai ter mais um ataque, Eu não tô pronto, Eu não tô pronto pra um ataque, Eu vou acabar perdendo essa missão, De novo, Eu não tô pronto pra um ataque, Eu tenho, Cinco, Maceiro, Só é muito pouco, Eu preciso muito de besteiros, Os estoques do celeiro estão muito baixos, Senhor, É, Vou ter que fazer outra dessa aqui, Problema que tá faltando dinheiro também, Esses caras vão ter que acelerar a produção de, De arco, De besta, Na verdade, Aldeias afastadas viram um grupo de tropas do Cobra, Vindo nessa missão, Daqui a pouco, Já tem Cobra aqui, Atacando, Precisa de ouro, Precisa de madeira, Precisa de tudo, Vou botar aqui, Tá faltando ouro, Bom, Chegou o ferro ali, Ó, O carinha do ferro, Sai daí, Bobo, Agora é esperar, Acabou meu amigo, Vamos encarar, Você perdeu, Agora lá vem, Cobra, Eu vou ter que fechar essa passagem aqui antes, Vamos lá, Madeira, Vamos lá, Caras da madeira, Caraca, Tem muita gente, Maluco, Sim, Atira nisso aí, Cara, Vamos destruir essa parada aí, Antes que os engenheiros, Eu vou deixar só uma passagem, Passagenzinha ali, Destrói isso aí, Arqueiro, Destrói isso aí, Depois não fazer nenhum projeto, Se fizer projeto ali, Ferrou, Caraca, Cara, Isso tá muito insano, É, Fica aqui, Maceiro, Mata esse cara, Mata esse cara, Não é impossível não, Mata aí, Ah, Então mata esse arqueiro, É o jeito, Ah, É só escudo, Beleza, Fizeram só escudo, Não é um grande problema, Escudo, É, Mata esse cara, Agora eu tiro nos maceiros, Vocês aí também, Atira aí, Daqui a pouco tem espadachim do lobo aqui, Em cima de mim, Meus arqueiros, Estão morrendo atrás do outro, Olha os FDP dando a volta ali, Mais maceiro, Tá, Perdi todos os meus arqueiros ali, Até no besteiro eu perdi, Tá, Coisa, Não tá nada boa, Tá na hora de fechar esse aqui, Ah, O inimigo tá perto demais, Eu esqueci disso, Ah, Agora ferrou de vez, Ah, Vocês vão ter que dar um jeito aí, Vai pra cima, Ataca esse maceiro, Beleza, Não perdi muitas tropas não, Deixa eu ver se dá pra fechar agora, Rápido, Sai daí cara, Deu, É, Caraca, Que tenso, Agora só tem arqueiro, Então não vou me preocupar tanto, Beleza, Três besteiros, Isso aí, Três besteiros, Muito bom, É, Esse daqui tá 100%, Tá, O ataque do cobra por enquanto não tá, Tando muito estrago não, O problema é o do lobo, Ali um maceiro isolado, Tem madeira, Caraca, Tem muita madeira agora, Vai logo um posto de caça aí, Mano, Ah, Aperta demais de inimigo pra construir, Vamos lá que tem muita madeira, Mais um besteiro, Mais um besteiro, Isso aí, Desce esses caras aí, Eu tô fazendo porcaria nenhuma mesmo, Deixa eu tirar, Ah, Eles tão tomando porrada ali, Tirar os maceiros dali, Tomando porrada, Nada a ver, Que viagem, Beleza, Sobreviveu o ataque do cobra, Ótimo, 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 Muito bom, Deixa eu tirar isso daqui, É, Mais um maceiro, Boa, Isso aí, Eu tô quase sem comida, Quase sem ouro também, Agora é hora de, Gastar toda, A madeira que eu tenho, Eu vou até vender um pouco, Porque agora tem demais, Pra poder comprar comida, Bom, Meu exército, Tá razoável, Lutar, Beleza, O último ataque do cobra, Agora falta pouquinho, Falta só um ataque do lobo, Vamos lá que dá, Tem quantos camponeses disponíveis aqui, Tem quatro, Tem muitas, Vou construir outro posto de caça, Tem muito camponês sem ter o que fazer ali, É, Mais um besteiro, Ótimo, Cadê esse camarada, Armas ao ombro, Bom, Eu vou deixar os besteiros ali, E os arqueiros aqui, Pode ser que dê merda, Mas eu vou tentar, Vou deixar os besteiros aqui, Ou depois eu vou ficar movimentando ele, Pra derrotar os espadachinhos, Mas deve vir arqueiro de novo, Então esses arqueiros aqui, Vão cuidando dos arqueiros, Depois os besteiros de espadachinhos, Acho que deu pra entender, Beleza, Tudo funcionando perfeitamente, Não destruíram nada dessa vez, Esse ataque foi bem mais tranquilo, Mais um desteiro, Tem que é bom, Marchar rápido, Tô sem comida, Não pode efeitar sem comida, Vamos lá, Beleza, Bastante madeira, Agora eu preciso de ouro, Deixa eu vender um pouquinho da madeira, Caraca, Muito pouco, Que o cara compra, Esse cara nesse mercado, É um mercenário, É um safado, Vende as coisas cara pra caramba, O problema é que se eu fizer uma dessa agora, Eu vou ficar com muito, Muito pouco ouro, Aldeias afastadas, Viram um grupo de tropas do lobo, Vindo nesta direção, Daqui a pouco o lobo já tá aqui, Comprar comida, Pro pessoal não ir embora, Chegou queijo ali, Caraca, O ouro abaixa muito rápido, Deixa eu vender essa madeira, 7,3, Esse cara fica buzinando o meu ouvido, Falando que o estoque do celeiro tá baixo, Eu sei que tá baixo, O que eu posso fazer, Tô esperando o dinheiro, Beleza, Deu dinheiro, Vai ficar aqui mesmo, Uma do lado da outra, Vamos lá, Agora é acelerar isso aí, Não tem mais o que fazer, Agora é esperar, Vamos lá, Opções, Opções de jogo, Aplicar, Voltar, Voltar ao jogo, Agora é só, É, Agora o lobo já chegou, Vou fechar aqui logo, Beleza, Agora, Encarar o lobo, Caramba, Olha o tanto de espadachim, Deixa eu diminuir a velocidade disso aqui, Muito, Vai ficar no 35, Caraca, É muito espadachim, Cara, Que isso, Instruções, Me ferrei, Pelo menos os espadachins demoram, Pra chegar, Impossível mirar, Ah, Dá teu jeito, Impossível mirar, Impossível mirar, Impossível mirar, Senhor, Assumindo mira fixa, Preparar, Esperem só, Caramba, Agora eu tô cheio de comida, Olha o tanto de comida que eu tenho, Tem que tentar eliminar esses arqueiros aqui, O mais rápido possível, O problema é que tem muito arqueiro, Muito arqueiro mesmo, Eu tô eliminando os meus, Beleza, Mas eles tão caindo também, Meus besteiros que tão matando, Lá de trás, Estão se mexendo, Então vai nesses aqui, Caraca, Os besteiros atingem de muito longe, O alcance deles é muito bom, Olha só a distância, Estão atingindo esses caras aqui, Perfeito, Maravilha, Falta só esse arqueiro aqui, É, Não tá matando, Porque deve estar errando, Mas mesmo assim, Beleza, Matou mais um, É, Pelo menos os espadachins ainda estão muito longe, Deixa eu até ver onde é que eles estão, É, Não tão tão longe assim, O problema é que é muito, É, Estão se dividindo, Filhas da mãe, Meu arco é seu, Flechas preparadas, É, Caraca, Mais dois besteiros, Caraca, Mata esse cara logo, Ah, Tinha um dois ali, Um dentro do outro, Eu, Ajudem, Besteiros, Os caras funcionam sozinhos, Mas às vezes, Não fazem nada, Isso é um foda, Beleza, Morreu, É, Sobraram três arqueiros, Agora é começar a atingir esses espadachins aí, Né, Musiquinha, Boa demais essa musiquinha, Esquema medieval, Bora lá, Atacar com os besteiros também, Agora é o ataque contra o lobo, Parceiro, Ah, Dá teu jeito aí, Eu vou botar esses caras ali, Cara, Eu não quero mirar, Pegar tanto, Eu quero só, Isso, O resto vai pra lá, Esperamos por ordem, Hum, Isso não vai dar certo, Volta, 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 Fiz merda, 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 Porque eles vão destruir essa proteção muito rápido, Caraca, Eles são muito nerdos, Agora é começar a atirar neles, Pronto, Senhor, Tira aí, Dá o jeito aí, Arqueiros, Vamos lá, Cadê os outros? Caraca, Eles estão se separando muito sério, O que mais dá pra fazer é um maceiro, Acho mais importante agora, Tá, Abriram ali, Agora é hora de atacar, Tem que ficar de olho onde estão os outros, Vamos lá, Vamos lá, Atacar só com os besteiros por enquanto, Dá pra fazer até mais um aqui, Vamos lá, Cara, Que tenso, Só os besteiros, É, Agora vai ter que ser o ataque total, Vambora, Vamos derrotar esses espadachins, Filhas da mãe, Estão caindo, Estão caindo, Vamos lá, Eles estão caindo, Eles não estão aguentando, Não está dando para os espadachins, Não tem problema, Não estou nem para a popularidade agora, Ainda tem, Caraca, Ainda tem muitos espadachins, Tem, Um, Dois, Três, Quatro, Cinco, Caraca, Ainda tem muitos, Ah, Um já está quase morto, Pelo menos, Mas mesmo assim, Vai ser difícil, Aguentar o ataque, Vocês veem mais pra cá, Os meus maceiros, Desde o início, Estão aguentando todos os ataques, Os maceiros são muito bem treinados, Agora é esperar né cara, Vamos ver o que esses caras vão fazer aí, Já sei o que eles vão fazer, Eles vão destruir, É, Um espadachim morreu, Agora só tem cinco, É, Três estão quase mortos, Dois estão com a vida cheia, Dá para fazer, Pô não tem recrutas, Ah, Arruma aí, Eu devo estar sem comida né, Tô, Deixa eu diminuir o imposto, A popularidade aumentar, Ele foi destruído, Esses caras, Estão destruindo tudo, Vai fazer o que, Pode ser esperdo e vidro, Ah, Dá um teu jeito aí, Tenta disparar, Beleza, Conseguimos disparar ali, Esse cara tá com a vida na metade, Mais ou menos, Então, Se eles acertarem, Deve matar ele, Precisamos de recrutas, Cadê os recrutas cara, Tem vários troços aqui, Não tem tudo mais, Cadê o seu mais um bestilho, Tá vendo, Cadê o bestilho, Ah bugou, As pessoas estão fizessem, Para o castelo, Tá, Tá bugou, Cadê o meu bestilho, Tá quase morto, Vai, Mata ele, Mata ele, O que esse cara vai fazer em cima, Velho, Os caras estão meio malucos aqui nessa missão, Atira nesse aqui que tá mais fácil, Pode ir naquele que tava mais longe, Não pode ir nesse, Ah, Eles vão dar a volta, Eles vão entrar por ali, Bom, Vai ser um alvo fácil, Né, Tá, Tem bastante comidinha ali, Esse é o que tá quase morto, Né, Ah, Vão dando jeito aí, De atirar, Sei lá, Ah, Isso tá um saco, Velho, Acelera essa bosta aí, Beleza, Ah, Tem outra aqui, Ó, Bom, Esse daí já parece que é tua vala, Né, Tem uns maceiros ali em cima, Nada a ver, Beleza, O saco, Pode sim, Vamos lá, Dispara aí, É, Agora eles vão, Vão pra um corredor polonês, Agora não tem jeito, Fizeram a estratégia um pouquinho errada, Fizeram aqui por essa passagem que tava aberta, Com o corredor polonês, Olha lá, Morreu mais um, Esses dois aí vão morrer já já, Os caçadores tão ajudando também, Isso é outro ponto positivo, Né, De botar, O caçador, Eles ajudam, Ah, Morreu, Caraca, Se tomou umas nove flechadas de uma vez, Só tem isso aí que tá com a vida, Caraca, Mano, Consegui passar essa missão, Filha da mãe, Depois de trezentos anos, Jogando essa missão aqui, Caraca, Demorou muito, Vou ter que editar muito esse vídeo, Muito mesmo, Sua popularidade está aumentando, Beleza, Beleza, A popularidade é nóis, Vamos lá, Mata esse, Mata esse espadachim aí, Tu e me ligue, Tima a mensagem do mundo, Você me irrita, Você pagará caro, Vitória, Finalmente, É uma missãozinha difícil, Somos vitoriazo, Senhor, Como esse vídeo vai ter que ter edição, Acho que vai ter, Quase uma hora que eu tô jogando isso aqui, Vamos continuar essa bagaça aqui, Graças aos projetos de besta, Que lhe foram entregues, Pelo estranho encapuzado, Você não apenas, Libertou o outro condado, Mas também foi o primeiro a arrancar sangue do lobo, Isso aí, Primeiro a arrancar sangue do lobo, O porco pegou esse condado aqui, Agora o cobra só tem dois condados, É, cobra, A toara tá chegando também, Olha o tanto de condado que a gente tem, O lobo só tem três, Mas o lobo é, né, Cabuloso, Lutando sozinho, As celebrações após a sua recente vitória, Logo tiveram um final abrupto, Com a chegada das notícias de duas pertas trágicas, O guloso porco havia conquistado um dos seus condados, E o honorável Lorde Wussak, Havia sido capturado e brutalmente assassinado no processo, Fiz aquele Lorde de merda morrer como devia, Sofrendo, Arranquei seus dentes, Cortei seus dedos dos pés, Quebrei os seus joelhos, Há muito tempo não me divertia assim, E como você se saiu? Pegou nossa presa? Passei muito tempo a mesa de negociações com os captores do rei, E foi estabelecido o resgate final para sua libertação, Preciso que você comece a levantar fundos imediatamente, Usando todos os meios à sua disposição, Você envia espiões imediatamente para os condados vizinhos, Esperando encontrar um tesouro adequado para sentir-se mais seguro, Seus espiões dizem que o cobra está transportando ouro para um dos seus condados, Onde está erguendo um castelo às pressas, Lance um ataque surpresa para que possa pegar ouro para si, Enviamos alguns cavadores de túneis para ajudá-lo a conquistar o castelo, Beleza, a próxima missão, Uma missão de conquista, Vamos ter que atacar o castelo do cobra, Tomar a posse dele e obter 6 mil de ouro, Difícil, hein? Difícil, Ali tivemos uma perda, O Lorde Volsack, E o porco é só um pouquinho cruel, Quase nada, Bem tirando mesmo, Mas está acabando esse episódio aqui, Finalmente estou até cansado, Eu fiquei demais esse jogo, Foi muito tenso, Pensei que eu não ia conseguir de novo, Espadas X do Lobo são muito fortes, Que coisa difícil de vencer, Eles fizeram uma estratégia bem burra ali no final, Agora é partir para a edição desse vídeo aqui, Que vai demorar pra cacete, Mas é isso aí, Obrigado, Espero que o trabalho seja recompensado, Apesar de Stronghold quase não dá view, Dá 1 de view, Mas beleza, Obrigado e valeu,